Viabilidade miocárdica deve nos guiar para decidir se o paciente deve ou não revascularizar atualmente? Este é um tema polêmico. Eu sou Humberto Grander, editor do site do Cardio Papers, e converso com vocês sobre o que foi apresentado aqui no Congresso Norte-Americano de Cardiologia, o ACC 2023, sobre esse assunto. Hoje foram apresentados mais dados do estudo Revived BCIS-2. O estudo Revived procurou incluir pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35%, ou seja, com disfunção do ventrículo esquerdo grave, com DAC multiarterial, e com a presença de pelo menos quatro segmentos viáveis aos exames de viabilidade miocárdica. Esses pacientes foram randomizados para angioplastia coronária ou seguirem apenas tratamento clínico medicamentoso otimizado. E qual era o racional disso? Bom, nós sabemos que a viabilidade miocárdica, ela se associou lá atrás, há mais de 20, 30 anos atrás, a um melhor prognóstico nos pacientes submetidos à revascularização miocárdica. Mas nós não tínhamos ainda um estudo que fizesse isso de forma prospectiva, com uma avaliação acurada, como o Revived fez. Nós tínhamos um subestudo do estudo STITCH, que mostrou que pacientes com viabilidade miocárdica não houve diferença em termos do desfecho, sobretudo de morte em pacientes submetidos à revascularização cirúrgica ou apenas mantidos em tratamento clínico. Então ficava aquela dúvida. E aí, qual que é o papel da viabilidade atualmente? O estudo Revived, ao randomizar esses pacientes para tratamento clínico ou angioplastia coronária, com base na viabilidade e com análise estratificada para viabilidade, mostrou resultados interessantes. Primeiro, a presença de viabilidade miocárdica não reduziu desfecho, sobretudo mortalidade. A mortalidade foi a mesma em ambos os grupos. A presença de viabilidade miocárdica também, inclusive não, foi uma baixa preditora de recuperação do ventrículo esquerdo nestes pacientes. Agora, do contrário, não a viabilidade em si, mas aquele músculo não viável, ou seja, a cicatriz miocárdica, a carga de cicatriz miocárdica, esta sim. Curiosamente, esse é um achado interessante do estudo, que pacientes com mais cicatriz aos exames de imagem, eles não só tiveram pior prognóstico, como também nestes pacientes a revascularização miocárdica foi preditora de melhor recuperação do ventrículo esquerdo e melhor prognósticos em termos de mortalidade. Então fica aí esse novo papel da viabilidade miocárdica, ela definitivamente é um marcador de prognóstico, mas ela não é um elemento que deve entrar na equação da nossa tomada de decisão. Por outro lado, a informação da presença ou não de cicatriz, ela muitas vezes agora, ela vai pelo menos também como um marcador de prognóstico, né, pode ser utilizado na nossa decisão em conjunto com o paciente. Fiquem ligados para mais atualidades do Congresso do ECC 2023 aqui no Cardiopapers.